Galhardo batendo o escanteio, cobrança na primeira trave, pênalti, é pênalti, pegou no braço de Marlon Foi do Gerson, pênalti a favor do Grêmio Tá aí o torcedor vibrando, pênalti a favor do Grêmio, Cavalieri reclama Cê está vendo ali, pega no braço do Gerson, Gerson já tem um cartão amarelo, daí a reclamação do Roger, é pênalti Jogadores do Fluminense entendem que não pegou no braço do Gerson e sim nas costas Partiu o Luan, lá vem ele, pênalti para o Grêmio, Luan bateu, gol! É do Grêmio! Luan de pênalti, com direito a beijinho, aplausos, Luan! O Grêmio está na frente Cavalieri para o canto direito, Luan deslocando o goleiro do Fluminense e o Grêmio sai na frente Veja mais uma vez, Luan! Preciso, perfeito na cobrança